Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os hospitais filantrópicos e municipais catarinenses não precisarão mais apresentar certidão negativa de débitos quando forem firmar convênio de repasse de recursos para manutenção de custeio das unidades. O projeto de lei prevendo essa alteração havia sido vetado pelo governo estadual, mas um acordo entre executivo e legislativo permitiu a derrubada do veto. Conforme a proposta de autoria do deputado José Milton Schaeffer, a dispensa do documento estará condicionada à comprovação de que o hospital possui, no mínimo, 20% de taxa de ocupação de leitos disponibilizados para o SUS. Santa Catarina tem 146 hospitais filantrópicos que atendem a 70% da população de Santa Catarina por um preço de remuneração de serviço que está há mais de 10 anos defasado sem reajuste. Portanto, os hospitais têm grandes dificuldades e a Assembleia, o próprio governo, através do entendimento com o governador do estado, em que acatou a proposta de derrubada do veto, praticam um grande gesto de apoio e de consideração com esse trabalho tão importante feito pelos nossos hospitais, não só na capital, mas também no interior de Santa Catarina. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram dois projetos de lei com foco em educação e sustentabilidade. Um deles, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT, prevê a criação do concurso Escola Sustentável. O outro, proposto pelo deputado Marquito, do PSOL, quer instituir o programa Ensino Sustentável nas unidades da Rede Pública Estadual. Os dois projetos que seguem tramitando no Parlamento tiveram como relator o deputado Fabiano Dalluz, do Partido dos Trabalhadores. O projeto do deputado Rodrigo Minotto visa principalmente um concurso, uma prova entre as escolas dos projetos das energias limpas e renováveis, que é um grande potencial para Santa Catarina. Hoje existe um bom investimento em energia eólica, existe um bom investimento em energia solar. Então, buscar essas fontes de energia que possam ser mais sustentáveis e que possam respeitar mais o meio ambiente. E o projeto do deputado Marquito e outros deputados visa justamente dedicar um pouco mais de estudos e pesquisas na área da reciclagem, principalmente do papel, dos produtos, como reciclar, como se pode ter alternativas, inclusive financeiras, mas que também visem diminuir a poluição, diminuir o lixo e reciclar mais aquilo que usamos. Ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria do deputado Matheus Cadorim, do Partido Novo, que busca facilitar o pagamento de impostos, taxas e multas em Santa Catarina. A proposta quer garantir para o contribuinte catarinense a possibilidade de pagamento por meio de operações de crédito ou débito. O relator do projeto na CCJ foi o deputado Napoleão Bernardes, do PSD. O Estado tem que simplificar, tornar mais fácil, tornar mais ágil, tornar menos burocrática a relação com o cidadão. A sociedade tem avançado, a tecnologia está aí, Santa Catarina, aliás, é um polo e um berço de tecnologia, então o chamado governo digital tem que tornar cada vez mais ágil e fácil a vida do cidadão. A reunião da Comissão de Pesca e Agricultura do Parlamento contou com a participação do oceanógrafo e membro da Coordenadoria Técnica do Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e Região. Luiz Cardos Matsuda Jr. apresentou um panorama da pesca de algumas espécies importantes para a economia de Santa Catarina. Ele também pediu o apoio dos parlamentares para que atuem junto ao governo, com o objetivo de evitar proibições de pesca que possam prejudicar os pescadores catarinenses. A curvina, ela é o principal recurso capturado em Santa Catarina, ela é a número um da pesca artesanal e a terceira da pesca industrial, e a gente está com o risco iminente de que ela entre numa lista de proibição, que é uma categoria de, uma lista que lista as espécies com grau de ameaça de extinção. E a curvina corre esse risco, e ela, como a gente apresentou aqui hoje, representa e gira em torno de 200 milhões de reais por ano na economia catarinense. É o principal recurso exportado também por Santa Catarina de pescado, são mais de 10 milhões de dólares por ano. Então, qualquer limitação ou proibição dessa espécie traria um enorme impacto aqui para a nossa região. A Comissão de Segurança Pública do Parlamento realizou uma audiência pública sobre as abordagens policiais realizadas em território catarinense. Participaram representantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa, da Secretaria de Segurança Pública e da Procuradoria-Geral do Estado. O presidente da comissão, o deputado Gessé Lopes, do Partido Liberal, foi o propositor da audiência pública. É importante a gente levar para as pessoas a verdadeira face da segurança pública, as dificuldades, tendo em vista que muitas vezes são criticados, mas é como o próprio comandante falou, às vezes é padrão, é aquilo ali, é a melhor forma que se encontrou de fazer o trabalho policial. Como também disse o secretário da Segurança Pública, Sargento Lima, se alguém tem uma ideia melhor, que apresente, mas que mostre eficiência. Então, nós temos aqui profissionais que trabalham e se dedicam e se debruçam em cima de que forma melhor fazer suas abordagens, de que forma melhor trabalhar. A formação do policial, tanto penal, quanto civil, quanto militar, ela é extremamente complexa, ela é muito estudada, ela vem de um amplo estudo feito por profissionais que, durante o longo de 30, 40 anos, construíram sua carreira com segurança pública. Os deputados que integram a bancada do Oeste no Parlamento fizeram uma reunião para discutir e pedir mais agilidade no repasse de emendas impositivas para entidades sociais e instituições filantrópicas. A reunião contou com a participação de representantes da Secretaria de Estado da Fazenda e da Casa Civil do Governo Estadual. Ficou deliberado que, em 30 dias, será apresentado um levantamento que vai enumerar todas as situações que estão pendentes, apontando os entraves burocráticos, caso a caso. O governo se compromete com o pagamento das emendas de 2022, que deveriam ter sido pagas no ano passado, e também, obviamente, as de 2024, de entidades e instituições. Nesse sentido, o prazo é para que, em um mês, tanto os gabinetes como o próprio governo façam uma força-tarefa para que a gente possa identificar onde há problemas de documentação, de entraves e fazer o pagamento. Com relação às emendas de 2019, 2020 e 2021, ainda estão em tratativas e deveremos, então, ainda para frente discutir esses encaminhamentos. No ano passado, mais de 90% das emendas já foram pagas. Enfim, tudo aquilo que foi teve para municípios já foi feito, porque é mais simples, é o procedimento menos burocrático. E aquilo que é para entidades, tem um procedimento um pouco mais burocrático. Então, isso está em tramitação em cada um dos órgãos. Então, na medida em que nós formos vencendo esse processo, vai sendo pago. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!